Meus irmãos recebam a paz do Senhor, era para ter ido embora hoje de manhã, já estava com a passagem comprada, mas Deus quis que eu ficasse aqui, eu estou sentindo uma graça muito grande aqui nesse lugar, dará-se-á, tem um varão aqui nesse lugar, glória, eu só quero deixar um texto com os irmãos, Isaías 55, pastor Marcinho, meu irmão, Deus abençoe, que benção te ouvir, muito forte, a unção de Deus na sua vida, Deus te usou poderosamente para a minha vida aqui hoje, pastor Milton, os obreiros, pastor Júlio Fagundes, um dos grandes pregadores do Brasil, Deus abençoe o Senhor, Isaías 53, 7 diz assim, Irmãos, prestem atenção que eu tenho uma revelação de Deus aqui, e já vou tomar o meu assento, porque eu quero ouvir Deus falar aqui hoje, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, segundo a ciência, todas as enfermidades do nosso corpo são psicossomáticas, é gerada na mente, e distribuída para o corpo, segundo a Bíblia, está certo, e segundo a Bíblia, a causa das nossas enfermidades, primeiro, por causa do pecado, todas as vezes que Jesus curava alguém, Ele dizia assim, perdoado estão seus pecados, e as pessoas eram curadas, outro fato da enfermidade do nosso corpo, são demônios, a Bíblia diz que tinha pessoas mudas, e Jesus conforme colocava as mãos, o demônio saia das pessoas, e as pessoas eram curadas, Jesus desceu na terra, com alguns ministérios diferenciados, de ensino, de palavra, e também de cura, e eu já quero liberar, porque tem alguém para pegar, todas as vezes que Jesus parava, acontecia milagres, vou repetir, todas as vezes que Jesus parava, acontecia milagres, a Bíblia diz que Jesus está saindo de Jericó, e quando Jesus sai de Jericó, um cego grita dizendo, filho de Davi, tem de compaixão de mim, a Bíblia diz que Jesus parou, para ouvir Ele, e curou aquele cego, mas eu tenho uma notícia para alguém aqui, ninguém nunca conseguiu parar Deus, vou repetir, ninguém nunca conseguiu parar Deus, a Bíblia diz em Isaías 53, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que faça fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá, ninguém consegue parar Deus, tentaram parar Jesus aqui na terra, para Jesus não ir para a cruz, sim, tentaram até pedrejar Ele dentro do templo, e Ele desapareceu de dentro do templo, ninguém consegue parar Deus, mas agora, através da nossa humildade, nós conseguimos parar Ele, para Ele fazer algo por nós, um cego conseguiu parar Jesus, uma mulher enfrentou a multidão, e tocou, não precisou falar nada, e conseguiu parar, um silêncio parou, e um grito também parou, ninguém consegue parar Ele, com a intenção de impedir Ele de fazer algo, mas através da nossa necessidade, nós conseguimos parar Ele, para Ele fazer algo por nós, todas as vezes que Jesus entrava na casa de alguém, na casa de alguém, acontecia milagre, Jesus entrou na casa de Zaqueu, ah pregador, mas Zaqueu não recebeu um milagre físico, mas Zaqueu recebeu um milagre na alma, Jesus olhou para ele e disse, hoje chegou salvação na sua casa, Jesus entrou dentro da casa de Lázaro, mas pregador Lázaro não estava dentro da casa, Lázaro já estava enterrado, mas eu vim profetizar, ele entrou dentro da casa primeiro e depois foi até o problema, vou repetir, ele entrou dentro da casa primeiro e depois foi até o problema, eu vou falar, e quem é pentecostal vai dar uma glória do tamanho do seu milagre, e quando Jesus voltou, a Bíblia diz que Lázaro voltou com Ele vivo, vou repetir, Lázaro voltou com Ele vivo, eu vou profetizar para quem trouxe glória, Jesus está entrando na casa de alguém esta noite, Ele vai fazer um revoluço naquele lugar, ela é maracinha, Jesus está entrando na tua casa, para colocar algumas coisas em ordem lá, e todas as peças que Jesus entra, Ele coloca para quebrar, e eu vim profetizar, o primeiro que recebe essa palavra, é vai acabar a câmera, é maracinha aponta para quem está do teu lado, ele está entrando lá hoje, diga para ela, ele está entrando lá hoje, te prepara, essa semana vai ter revoluço acontecendo na casa de alguém, eu vou terminar, olha aqui, todas as vezes que Jesus orava, acontecia milagres, Jesus está no jet semane, se você não pegar isso daqui, Jesus está no jet semane, eu estou sentindo uma graça tão grande aqui, a Bíblia diz que na oração Ele volta, os três discípulos, Pedro, Tiago e Isvão estavam dormindo, só que de repente chegaram para prender a Cristo, Pedro tira da espada e corta a orelha de mal, não entendeu, quem dormiu feriu, mas quem orou curou, Deus não te chamou para dormir, Deus te chamou para orar, porque quem dorme fere, mas quem ora cura, vou repetir, quem dorme fere, mas quem ora cura, uma igreja que está debaixo de oração, tem esses revoluços, que aconteceu aqui hoje, uma igreja que está debaixo de oração, tem milagre, tem cura, e tem batismo com o Espírito Santo, sabe porquê Carapicuíba está debaixo da promessa de Deus? Porque dentro de Carapicuíba tem uma igreja que ora, sabe porquê o EFATÁ está sendo ovacionado no Brasil? Porque essa igreja tem um pastor que ora, e onde tem oração tem milagre, onde tem oração tem cura, onde tem oração tem resposta, eu vou liberar uma palavra aí, a séria, enquanto tem crente da guerra orando aqui, Deus acabou de falar para mim, está acontecendo curas aqui esta noite, porque o anjo da cura desceu aqui nesse lugar, última revelação e vou entregar, todas as vezes que Jesus entrava no templo, acontecia milagre, uma mulher há 18 anos, andava curvada, mas quando ela entrou no templo, quem estava dentro do templo, tem alguém que entrou aqui curvado hoje, mas não é fisicamente, é espiritualmente, tem uma carga, mas eu vim profetizar, Jesus está aqui, quem entrou de cabeça baixa vai sair de cabeça erguida daqui esta noite, tinha um moço da mão mirrada, ou se você pegar, eu vou entregar isso daqui e já vou tomar meu assento, ele entrou sabe como, ou se você pegar isso, assim ó, escondendo o problema, olha para quem está do outro lado e fala assim, ele estava escondendo o problema, sabe porquê? Porque se as pessoas vissem o defeito dele, iria apedrejar ele, iria matar ele, tem muita gente entrando para dentro dos templos, escondendo o problema, mas não é de mau caráter, é medo de ser apedrejado, é medo dos religiosos, se eles veem o meu problema, vão querer me apedrejar, vão querer me matar, aí Jesus olhou para ele e falou assim, vem para o meio, de repente Jesus olha para ele e fala assim, estende as mãos, alguém quer expor o seu problema para te envergonhar, oh meu Deus, alguém quer expor o seu problema para te matar, alguém quer expor o seu problema para te apedrejar, mas quando Jesus olha para ele e fala, estende as mãos, Jesus estava expondo o problema dele, quando ele estende as mãos, não tinha mais problema na mão dele, Jesus está dizendo, eu já resolvi esse problema, vou repetir, eu já resolvi esse problema, as pessoas querem expor o seu problema para te matar, Jesus quando expor o seu problema, é para solucionar esse problema, eu vim profetizar, não vai ter morte na tua casa, não vai ter morte na tua igreja, não vai ter morte no meio da tua família, Jesus chegou e está dizendo, eu cheguei para solucionar, solucionar, ei, tem um demônio lá fora dizendo, eu vou travar a glória da igreja, tem um demônio lá fora dizendo, eu vou travar línguas estranhas, mas o primeiro que levanta a mão agora, e começar a adorar, tem uma milícia de anjo, que vai colocar o demônio para correr, e há uma presença que desce aqui agora, quem é o primeiro para abrir a boca para dar glória, eu estou sentindo Deus aqui!